A colheita que registramos foi na sexta-feira à tarde, dia 29 de maio, na propriedade da família Rassi, na comunidade do Passo da Pedra. Safrinha que voltou a ser cultivada depois da pressão de lideranças do setor agropecuário da região, com apoio de argumentos técnicos. E o resultado é animador. Um plantio de dia 25 e 26 de janeiro, né, pós coleta de milho, e estamos tirando aí uma média de 50 sacos por hectare. Então, eu, pra mim, é viável, foi válida a luta, né, por esse retorno que tinham nos tirado esse direito de plantar. Então, eu acho que é muito válida a lucratividade que o soja tá, né. Você vê se fosse outra cultura, o milho, por exemplo, que era muito plantado na safrinha aqui. Se fosse plantado no final de janeiro, ainda tá passando de milho verde agora. O risco de geada é muito grande de você perder a produção. E o soja, hoje, nós já estamos colhendo e guardando, né. Entre as entidades que lutaram para a volta da safrinha da soja, o Sindicato Rural de Pato Branco. A luta foi convencer o Estado que a safrinha é viável aqui nesta parte do Paraná. Temos mantido informado, o secretário Norberto, com o resultado das produções dessas lavouras aqui da região, pra dar satisfação pra ele, pra provar o que nós sempre falávamos. A nossa região é diferente, tem essa aptidão, tem esse clima e permite que o agricultor consiga colher o milho plantado no cedo e uma safra de soja na sequência. Que, a partir de agora, isso já aconteceu nessa área, ainda terá a possibilidade, dependendo do interesse do proprietário da lavoura, de fazer a safra de trigo. Isso fecha em 13 meses, no máximo, com três safras cultivadas num ano agrícola. Para os produtores, a opção da safrinha ficou ainda mais viável, porque há no mercado cultivares com um ciclo mais curto, mais resistência às estiagens, como a que esta lavoura enfrentou, e ainda resistência às doenças, como a ferrugem. Um estresse hídrico que teve no plantio e no final do enchimento de grão. Faltou muita chuva, né? Mas, cultivar boa, né? Uma cultivar que foi resistente à ferrugem, é importante que se diga isso, que hoje nós temos essas cultivares que são resistentes à ferrugem, que você pode trabalhar com essa ferramenta pra safrinha, né? Nas restevas de milho. Que foi pedido isso, e isso que nós temos que fazer. Nós não podemos começar a brincar com essa situação, de querer plantar soja em cima de soja. É extremamente proibido, não tem conversa pra soja, pós-soja. Até porque nós temos a opção agora, já evoluímos muito na questão do milho plantado em janeiro. Então, nós temos nessa resteva de soja a opção de plantar milho ou feijão na resteva da soja, né? Então, não há justificativa pra cometer essa besteira. E isso aí pode nos comprometer, e daí sim, não vamos mais conseguir reverter esse quadro. Então, nós temos que trabalhar com a responsabilidade que o assunto requer. A safrinha vem ao encontro da otimização da estrutura que há nas propriedades. Em cada propriedade existe uma estrutura pra ser mantida. Com maquinários de alto valor, com funcionários. E as áreas aqui são extremamente caras, bem valorizadas e precisa rodar. E essa é mais uma opção que o agricultor tem pra cultivar na sua lavoura e faturar o dinheiro que ele tanto necessita na sua propriedade.